Família, esse canal aqui, esse canal, essa conta aqui é minha, é minha própria, eu pessoalmente, esse canal foi eu que criei, e hoje, quero começar a fazer meus vídeos próprios, episódio, episódio, como o teu riado faz, é, esse aqui, é o primeiro episódio, não deixa passar o ar, eu pessoalmente, meu nome, como já disse ali, RT, RT, muitas pessoas não me conhecem, então, esse aqui, é meu irmão, o cameraman também é meu irmão, esse aqui é meu irmãozinho, então, esse episódio, você não pode perder, e para ter tudo, eu paro por aqui, eu paro por aqui, e, eu quero vos pedir aqui, assista esse vídeo, esses meus vídeos, e deixa um comentário, like, se inscreva no canal, e muito mais, eu sei que, as pessoas, já, já me conhecem, a maioria das pessoas me conhecem, a maioria não, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que me conhecem, eu vivo em Montepês, na cidade de Montepês, província de Cabo Delgado, mas, eu estou a viver ali mesmo, na cidade própria, estou num posto administrativo, e, eu estou a estudar na décima primeira, estou a estudar décima primeira, esse ano, aqui, esse ano, de 2003, estou a fazer décima primeira, e, esse meu ponto está na segunda classe, sabe ler muito mais, é muito inteligente esse curso, e outro meu ponto está a fazer oitava classe, o meu cameraman, o nome dele é Andilustiz, Andilustiz, vem da mesma, vem do mesmo nome que Andilustiz, ele é Andilustiz, já viste aí Andilustiz? E, e Andilustiz, se você assistiu esse vídeo, por favor, deixe o seu comentário, Chesco, se você também assistiu esse vídeo, deixe o seu comentário, qualquer pessoa, deixe o vosso comentário, e, eu também sou de Montepês, mas, estou a viver na minha vida, e, Starliss, também, um rala pra ti, e, quero dar rala, eu não sou inimigo de ninguém, e, não sou amigo de ninguém, não sou teu amigo de você, você mesmo que está me reparando, não sou teu amigo de eu, eu não sou amigo de ninguém, de ninguém, e, não sou inimigo de ninguém, eu sou amigo de todos, aí, meu irmão, então, ala é aqui, para ateu e tenho e eu não, e, cam right na minha vida, cameraman, vira a câmera por ear, Olha lá, olha lá, vira pra quê, vira aqui, chega, 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 isso significa que, no próximo mês, Serviu-�mes vai pipocar, ala é aqui, fo' Obrigado.